E aí seus loucos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Redemption Online. E galera, agora sim eu vou trazer um método pra você ganhar XP aí muito funcional, tá bom? Então, pessoal, tem um inscrito que ele sempre tá nos comentários falando que o método é ruim, o método é ruim, mas ele nunca postou o método bom dele, tá? Ele falou pra mim que numa missão ele consegue ganhar aí 1.200 por missão, tá? Então eu vou explicar esse método aqui pra vocês, pra vocês entenderem que é muito melhor que você ganhar 1.200 numa missão. Essas missões demoram entre 25 a 30 minutos pra você conseguir ganhar 1.200. Geralmente você ganha 900 fazendo ela mais rápido. Essa aqui, galera, a cada 1 minuto e meio, mais ou menos 1 minuto e meio, você vai ganhar 200 XP. Então vamos supor que de média de 8 por minutos aí vai ser 1.600 a cada 10 minutos. Então 9.600 aí XP a cada hora, beleza? Então esse método, hoje funcionando não tem nenhum melhor, tá? Você pode falar que vai ganhar emissão, então você vai ganhar lá 2.000 jogando 1 hora, enquanto aqui você vai ganhar 9.000. Exemplo, beleza? Bom, galera, o que você vai ter que fazer? A gente vai usar esse método aqui de vender erva. Você pode vender, pode usar qualquer método que você consegue fazer 200 XP, tá? Eu aconselho da erva que eu acho mais fácil, tá? Você vai vir aqui em progresso e você vai ver aqui, ó, em comércio. E aqui em comércio, você vai aqui, ó, nesse prêmio aqui, ó, tá? Vocês vão ver lá que eu tô com 73 barra 50, tá vendo lá? Eu vou deixar 74 barra 50, então eu vou vender mais uma erva pra ficar 74 barra 50. Lembrando que você vai ter que deixar 74 barra 50, tá? Ó, vou vender mais uma erva, ele vai pra 74, tá? Assim que ele for pra 74, eu vou trocar de sessão pra depois começar a fazer o bug. É necessário você trocar de sessão, tá? Chegar aqui e trocar de sessão que muitas vezes ele buga e aí ele passa o prêmio. Daí você vai perder, vai ter que refazer o glitch de novo, tá? Vou ter que vender mais 74 ervas de novo pra recomeçar, beleza, ó. Fez ali, você vai trocar de sessão. Assim que você trocar de sessão, você vai ali e vai fazer esse esquema, tá? Então, galera, só recalculando aqui, só falando pra vocês, a cada um minuto, eu calculei aqui, vai depender um pouco da internet, eu carrego uma sessão em média de um minuto, tá? Um minuto, um minuto e pouquinho. Pouca coisa aí a mais aí que um minuto. Beleza, galera. Carregou a sessão, você volta aqui pra loja, tá? Eu tô usando a loja do médico de Valentine, eu acho que em qualquer loja deve funcionar, tá? Você vai vir aqui em configurações, vai vir aqui em redes e você vai deixar preparado nessa tela aqui pra você desconectar e conectar a internet, tá? Pra você fazer, deixa eu voltar aqui e explicar de novo pra vocês. Pra vocês deixar essa opção fácil pra você dar dois toquinhos e já ir direto pra rede, você vai ter que vir em configurações, vai vir em redes e aqui você vai apertar duas vezes o menu PS pra ele voltar, tá vendo? Cada duas vezes que eu aperto o menu PS, ele volta pra essa tela. Então, essa tela é mais rápido pra mim poder desligar a internet. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar pra vender, tá? Assim que eu vender, eu só posso vender um, tá? Não posso vender tudo. Assim que eu vender um, ele vai contar 75, vai me dar 25, 25 dólares, é 0.25 dólares e vai me dar, e aí ele vai me dar os 200 XP. Na hora que ele me der os 200 XP, é a hora que eu vou fechar a internet. Ó, vendi, 25, 200 XP, dois toques rapidamente no menu PS, ligo e desligo e ligo a internet, beleza? Dou ok e agora é só esperar carregar a sessão e já era, tá? É, eu falei um pouco rápido ali, mas é simples. É, apareceu os 200 XP, dois toques no menu PS, aí você vai ligar, vai desligar e religar a internet de novo. Depois é só voltar e iniciar a sessão. E toda vez que você fazer isso, você vai ter 200 XP. Então, você vai poder fazer isso infinitamente. Bom, galera, voltei. Agora eu vou mostrar pra vocês que o prêmio continua 74,50, tá? Ó, vem aqui em prêmios e toda vez vai ficar desse jeito, 74,50. Você vai refazer e vai ganhar 200 XP. E tá ali, galera, ó, 74,50. É só eu repetir o bug novamente. Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez, pra mostrar pra vocês se realmente funciona. Deixa eu só confirmar aqui se tá selecionado aqui pra mim desligar a internet rapidamente, beleza? Então tá, tá? Vou aqui em médico e clico pra vender. Então tá, agora aqui, ó, vender. Vou vender um, mesmo esquema. Clico pra vender. Aí vai aparecer aqui que eu vendi. 25, 200 XP, duas vezes, menu PS. Desligo e ligo a internet. E já era. Vou dar ok nessa próxima tela aqui. E vou voltar aqui pro modo livre, tá? Coloco pra carregar pro modo livre. E já era, galera. Vou chegar lá. Vai tá do mesmo jeito. E eu vou voltar fazendo. Vou ficar fazendo aí até o tanto de XP desejado, tá? É, galera, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você tem um amigo que tá com level baixo e precisa de fazer level. Esse é o melhor método, tá? Não adianta falar que missão dá mais. Eu sei que o pessoal ganha bastante missão. Eu sei que missão dá. Mas melhor que esse, não é, galera. Infelizmente, não é, tá? Esse é um bug. É diferente, tá? Esse aqui pra quê? Não é um método, como podemos dizer, honesto. Então, por isso que ele se torna mais rápido por ser bug, tá bom? Então, ele é um pouco mais rápido, sim, que você fazer missão. Lembrando, galera, que você pode fazer isso aqui no Xbox One do mesmo jeito, tá? É só você ser rápido ali pra desconectar a internet. Deu aquele 2... Deu que você ganhou 200 XP, você tem que ser rápido ali. E desconectar a internet. Mas já era. Você vai fazer aí o tempo que você quiser. Beleza, galera? Então, era isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu tô ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais.